Olá, pessoal. Essa aula vai ser uma breve revisão do conteúdo de perícia contábil que a gente ministrou agora nesse primeiro bimestre de 2020, aqui no sexto e sétimo período do Consciências Contábil da Faculdade Multivíquia de Cariaci. Então, para a gente nos apoiar na condução dessa aula, eu vou dividir aqui alguns slides que eu preparei para a gente poder estar avaliando aqui o conteúdo de toda a disciplina. A gente começou estabelecendo o conceito de perícia conforme a Norma Brasileira de Contabilidade TP01, que trata dos aspectos pessoais da perícia contábil. Perícia constitui-se num conjunto de procedimentos técnicos científicos destinados a levar à instância decisória elementos de prova. Então, a Norma Técnica diz que a perícia é um procedimento que gera prova, prova necessária para subsidiar a justa solução do litígio ou constatação de fato, mediante um laudo pericial, que é o resultado do trabalho do perito, na verdade, ou parecer técnico, que nós vamos ver daqui a pouco, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais e com a legislação específica no que for pertinente. O objetivo da perícia é produzir, então, a prova pericial. Essa é a definição que está lá na Norma Contábil e também a definição da doutrina. O procedimento técnico científico destinado a levar à instância decisória elementos de prova. Ok. A verdade, a perícia contábil, ela, de fato, é bastante utilizada ou muito mais utilizada do que em qualquer outra situação em relação a questões jurídicas. Tanto é que a Norma Brasileira de Contabilidade, TP01, que trata das questões técnicas relacionadas à perícia, tem um viés bastante forte em relação à perícia judicial. E é por isso que nós vamos, ao longo do nosso curso, dessa própria revisão, estar sempre mencionando o Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de 2015, que nesses artigos, especialmente, existem outros também, mas nesses artigos, especialmente, tratam aqui sobre as normas legais que regem o trabalho do perito e a própria condução da perícia. Ok. A perícia judicial, na verdade, ela surge a partir da necessidade que um juiz está julgando algum litígio, verifica de que existe a necessidade de uma prova técnica, de um procedimento técnico, como diz a Norma Técnico-Sentido, para que possa ser elucidada a questão que está em julgamento. Então, lá no Código de Processo Civil, diz que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato, novamente relacionando perícia com uma prova, depender do conhecimento técnico ou científico. Então, o juiz vai nomear um perito especialista naquela área, para que possa estar examinando a questão, tomando todos os procedimentos necessários para poder elucidar uma questão que está em julgamento naquele litígio e formar uma prova sobre qual é a verdade do fato, para que o juiz possa, com base nessa prova, tomar a sua decisão, juntando, evidentemente, com outras questões legais que são aspectos jurídicos que estão envolvidos. Mas a questão específica daquela técnica pode ser uma perícia que for médica, o médico vai fazer lá um exame, um laudo médico a respeito de um paciente. Se for uma perícia relativa a questões de engenharia, o engenheiro vai fazer os seus exames, os seus procedimentos e fornecer para o juiz uma informação técnica necessária que o juiz precisa para fazer o julgamento de alguma coisa. Nem em questões contábeis, a questões contábeis, o juiz terá alguma questão patrimonial que vai envolver valor de algum direito que está sendo reclamado na justiça e ele vai entender que aquela questão patrimonial relacionada, por exemplo, à questão de financiamentos, se estão sendo cobrados corretamente os juros, em relação a questões de divisão de sociedade, qual é realmente o valor patrimonial daquela empresa para que o sócio que está saindo receba exatamente o valor que lhe é de direito. Se for uma questão tributária, o fisco vai, por exemplo, fazer uma autuação ou um contribuinte, o contribuinte entende que aquilo não é correto, que ele agiu corretamente conforme a legislação, é preciso, então, um julgamento de um profissional que conheça da legislação tributária para poder fazer as análises, os exames, as historias de todos os procedimentos para identificar se aquele contribuinte agiu corretamente ou se aquele contribuinte não agiu conforme a legislação e a autuação é, de fato, procedente. Então, há necessidade de um trabalho técnico especializado, o juiz vai indicar, vai nomear um perito, né? E esse perito é nomeado entre os profissionais devidamente adibilitados, o perito contábil, ele precisa necessariamente fazer um exame de qualificação técnica, aprovado, ele vai se cadastrar no Conselho Nacional do Perito Contábil e vai ter que cumprir a educação continuada, fazendo 40 pontos por ano nesse processo de educação continuada, que em 2020, agora, por conta da pandemia, foi reduzido para 20 pontos de educação continuada. Então, o perito nomeado pelo juiz é chamado de perito judicial, então, o perito do juízo, é o nomeado pelo juízo, o juízo nomeia, identificando que há necessidade da perícia, pode ter sido pedido por alguma das partes, o próprio juiz identificou, o juiz concorda que precisa, o juiz vai nomear um perito, então, esse é o perito do juízo. No processo, existem pelo menos duas partes, aquela parte que reclama de que a outra parte lhe gozou, lhe cerceou um direito. Então, essa parte que entrou na justiça, que foi recorrer à justiça, chama-se requerido, a parte que foi, desculpa, chama requerente, ele requer que o juiz examine o direito dele. E tem o requerido, aquele que, a qual o juiz vai analisar se está ou não cerceando ou tomando ou negando o direito daquele que requereu o seu direito. Então, uma parte é o requerente, a outra parte é o requerido. Ambas as partes podem contratar, cada uma delas, um outro contador para acompanhar aquele perito nomeado pelo juízo, para saber se ele está realmente entendendo o processo, acompanhar, se ele está respondendo corretamente as questões que foram apresentadas, e fazer paralelamente também os mesmos exames, os mesmos procedimentos, para ver se ele chega à mesma conclusão que o perito, ou se, caso chegar a uma conclusão diferente do perito, quais são os pontos conflitantes. Então, as partes podem contratar também o que chama-se de peritos assistentes. É o contratado e indicado pela parte em perícias contábeis. Então, tem o perito juiz, que é o nomeado pelo juiz, e tem os peritos assistentes que cada parte vai contratar pessoalmente. Tem também um outro tipo de perito, que é o chamado perito oficial. O perito oficial é investido na função por lei, pertencente ao órgão do Estado. É muito comum a gente ver falar em perito médico, do Instituto Médico Legal. Mas você pode ter também um perito contábil, trabalhando em algum órgão público. Está certo que ele vai fazer exames, mas os consentimentos periciais ele vai fazer porque foi determinado por alguma autoridade legal e ele é funcionário do Estado. Estado, no sentido de órgão de poder executivo, prefeitura, Estado, município. Então, são as nomenclaturas do perito, do juízo, perito assistente e perito oficial. Então, o CPC, o Código de Processo Civil, como a gente disse, vai estar recorrendo a ele constantemente, diz que o juiz nomeará o perito especializado no objeto da perícia e fixará o prazo para entrega do laudo. Então, o perito está cadastrado lá na vara onde o juiz atua e ele vai identificar naquela perícia que é uma questão contábil, patrimonial e vai nomear esse perito para trabalhar naquela causa. E aí, esse perito vai aceitar ou não? Ele deverá cuidar, antes de qualquer coisa, de verificar se ele tem algum impedimento ou suspeição que o impeça de atuar como perito naquela ação. Está certo? Agora, esses impedimentos e suspensões são questões bastante relevantes que o perito deverá avaliar se o impede de atuar, porque caso ele não verifique isso e, durante o seu trabalho, alguma das partes verificar, vai declarar impedido aquele perito e ele vai ter perdido todo o tempo dele o trabalho, além de ter o problema que pode ser de estar sendo interpretado como agiu de má fé. Os assistentes técnicos, eles são de estrita confiança das partes, podem ser empregados, contratados, terceirizados, mas eles não estão sujeitos a essas questões de impedimento e suspensão. E quais são as questões que levam ao perito estar impedido ou ser considerado suspeito? São algumas que estão nesse artigo 144 do CPC e esse 145. São questões que envolvem se o perito tem algum parente relacionado com aquela causa de litígio, se ele foi ou é membro de alguma empresa da qual está naquele litígio lá. São questões que você deve ler com calma e vamos ter a oportunidade de tratar isso melhor na revisão das questões do exame de suficiência que a gente vai fazer na nossa aula conectada. Na próxima aula conectada, a gente vai trabalhar com essas questões aqui que levam ao impedimento de suspensão. Certo? Então, essas questões, como eu disse, são bastante relevantes porque, se for verificado que o perito, por qualquer motivo, tem agido com dolo ou culpa e prestou informações e verídicas, ele pode responder pelos prejuízos que causar qualquer das partes, pode ficar inabilitado para atuar em outras perícias, pode sofrer outras sanções legais e o juiz é obrigado a comunicar ao Conselho Regional de Contabilidade que poderá dar sanções previstas no Código de Ética ao contador que agiu dessa forma. Então, o perito tem que ter muita certeza de que ele está atuando com toda a integridade, com todo o cuidado, com toda a competência e com todo o zelo profissional. Essa é uma questão bastante relevante. A norma técnica nos fala bem o que é o zelo profissional. É uma questão que a gente vai estar avaliando aqui, mas passa por cumprir prazos, entender da responsabilidade pessoal que ele tem sobre todas as informações que ele presta. A perícia é um trabalho pessoal. O trabalho da perícia não é um trabalho de uma empresa. Ah, mas eu tenho uma equipe. Ele tem uma equipe, sim, mas ele assina pessoalmente. A responsabilidade por todas as informações prestadas nos autos pelo perito são de integral responsabilidade pessoal, responsabilidade do perito. O perito deve prestar todos os esclarecimentos determinados dentro dos prazos legais. Ele apresenta lá o resultado do seu trabalho que chama o laudo. A gente vai ver isso aqui. Esse laudo pode ser questionado, provavelmente será questionado por uma parte ou por ambas as partes. Ele deve prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, principalmente e, obviamente, se for o juiz que pediu mais ainda. Ele deve ser receptivo aos argumentos e críticas. Isso é uma questão importante. Se o laudo não atender alguma das partes, as partes vão reclamar, o assistente técnico pode questionar. O perito deve estar receptivo à crítica e reavaliar sempre o seu trabalho porque pode ter, em algum momento, cometido algum erro. Evidentemente, o trabalho do perito é remunerado, muitas vezes é bem remunerado. Outras vezes o perito é nomeado pelo juiz para o que ele chama na justiça de perícia gratuita. Apesar de ter esse nome de gratuita, há sim uma remuneração, um valor tabelado lá pelo Tribunal de Justiça, um valor pequeno. E, às vezes, o perito também trabalha nesses processos chamados gratuitos, atua até por uma prestação de serviço à justiça. Em outros, ele é remunerado e, eventualmente, ele pode estar prestando serviço àquele juiz, que o tem sempre prestigiado com a nomeação em outros autos. E, em determinada situação, as partes não têm condição de pagar, o juiz solicita aquele contador que faça aquela perita de forma gratuita, gratuita, entre aspas, porque ele vai levar a solicitação de pagamento ao Tribunal de Justiça e, estando no orçamento, vai liberar os recursos para que sejam pagos conforme a tabela lá. Os honorários serão pagos pela parte que requerir a perícia ou pode ser dividida entre as partes, caso o juiz é que tenha determinado essa perícia, se não foi em uma das partes que pediu. Geralmente, em uma das partes é intimada a pagar esses honorários que o perito propõe, não vão ver a seguir aqui, e esses honorários que o perito propõe, depois de aceito, são depositados numa conta judicial, o juiz, o perito, pode receber 50% adiantado e os 50% no final do trabalho dele como perito ou pode receber tudo no final, vai depender de solicitar e o juiz autorizar que ele tenha esse adiantamento, está certo? E o que é, então, esse final do trabalho do perito? É exatamente a entrega do laudo pericial. A entrega do laudo pericial, a conclusão do trabalho do perito, se dá com a entrega, com o protocolo do laudo pericial, evidentemente, se ele é assistente técnico, do parecer técnico aos autos. Evidentemente, pode ser questionado, pode ser solicitado novos esclarecimentos. Então, a conclusão é o laudo pericial e as explicações, os esclarecimentos que forem solicitados. E o que é esse laudo pericial? São documentos escritos, aqui está na norma contar, nos quais os peritos registram todas as constatações é de vinda dos exames dos autos, a parte, como é que está o processo, qual é o objeto do processo, ou seja, o objeto é exatamente a questão central que envolve o litígio e que deve ser focada para o perito para que ele possa estar fazendo todos os procedimentos para determinar qual a verdade sobre aquele fato que está em causa. Vamos dizer assim, seria como diz o juiz e chamam de ponto controverso. Qual é o ponto controverso? Se tem o exemplo de um contrato, se os juros que estão sendo cobrados daquele devedor sobre um contrato de financiamento estão corretos, então o objeto é exatamente esse ponto, porque uma parte o devedor disse que não está certo, o credor disse que está certo, o ponto controverso é aquele exame que o, aquele cálculo, aqueles recalcos que o perito vai fazer naqueles juros que estão sendo cobrados para saber se eles estão corretos ou não e exatamente oferecer ao juiz a prova de que está certo ou que está errado. Esse é o objeto da perícia. Então, no laudo ele vai constar, além dessas outras coisas que a gente está falando, a informação de todos os procedimentos e metodologias que o perito adotou para responder aos quesitos das partes. As partes fazem perguntas ao perito que vão conduzindo o processo, o trabalho do perito. Então, cada parte quer levar a conclusão do perito para um lado, então as partes fazem perguntas conforme o interesse delas. Cabe ao perito respondê-las corretamente, da forma como ele entendeu que é a verdade do fato, e fazer a sua conclusão, que é exatamente o que o juiz está esperando, a conclusão sobre aquele fato, qual é a verdade daquele fato, para que o juiz possa fazer o seu julgamento. Então, são essas características do laudo, a gente vai falar mais um pouco. Uma outra questão relevante é como é que o perito vai fazer o seu trabalho. A primeira parte do trabalho do perito é fazer o planejamento. Ele foi nomeado, ele colhe os autos, ele vai fazer a leitura dos autos, e ele vai fazer o planejamento do trabalho, até antes de dizer se aceita ou não, vocês vão ver porquê. Então, e qual é o ponto, os pontos centrais aqui do planejamento? Primeiro, ele tem que entender perfeitamente qual é o objeto da perícia, certo? Isso é uma questão central, o perito tem que entender perfeitamente qual é o ponto controverso, qual é o objeto, o que ele vai ter que provar, comprovar, e qual a época. Tem determinadas causas que podem ter 15, 20 anos, ele vai ter que entender perfeitamente que ele vai ter que buscar a legislação da época, ele vai ter que entender perfeitamente que ele vai ter que ter acesso a documentos daquela época, está certo? E para que ele possa planejar corretamente, inclusive quais documentos serão necessários, qual legislação será necessária. Eu, no meu entender, essas são duas coisas bastante relevantes do planejamento. Mas tem outras também, que a gente vai ver na sequência. Mas o que são exatamente esses procedimentos que ele tem que planejar? A gente já viu que são procedimentos chamados de exame, de livros, documentos, procedimentos de vistoria, que é a diligência e o objetivo é verificação, quer dizer, vai em algum lugar verificar alguma coisa, indagação é perguntar, investigação é realmente investigar, procurar a verdade de alguns fatos, está certo? Você tem aqui o arbitramento, que é a determinação de valores por critérios técnicos, o perito pode ser em estado a arbitrar valores, mensurar, exatamente avaliar qualitativo e quantitativamente alguma coisa, mesmo bem, avaliar, ele vai estabelecer valor das coisas a partir de mercado, a partir de outras informações contábeis, por exemplo, ele pode fazer uma avaliação de uma empresa. Certificação é o ato de atestar a informação trazida ao laudo ou parecer pelo perito, está certo? Então, são os procedimentos técnicos da perícia que o planejamento vai indicar a ele qual o perito contábil, qual é que ele vai ter que utilizar. Outras informações importantes para o planejamento, que devem ser previstas no planejamento, os objetivos desse planejamento, estão aqui, estabelecer condições para o trabalho, identificar qual a legislação é aplicada, como eu disse, facilitar a execução e revisão do trabalho, são vários os motivos, a importância do planejamento, tudo que se planeja bem, você vai executar bem. Então, por isso que uma questão aqui do planejamento importante é que facilita a execução e a própria revisão, ou seja, se o meu trabalho está certo. Mas uma questão bastante relevante que está na fase de planejamento é o estabelecimento da proposta de honorário. Quando o juiz nomeia o perito, e não é uma situação de perito gratuita, ele pede ao perito que forneça o orçamento da sua proposta de honorário, está certo? Como é que o perito vai fazer? Ele vai receber os autos, vai ler atentamente as petições, as decisões do juiz, entender lá qual é o ponto controvertido, estabelecido pelo juízo, e então ele vai fazer o cronograma de trabalho. Para ele fazer o cronograma de trabalho, ele precisa de quê? Ele vai fazer, depois da leitura dos autos, ele vai fazer o seu cronograma de trabalho, ele vai analisar o tempo que ele vai necessitar para as diligências que serão necessárias. O que são diligências? Diligências são qualquer pedido, qualquer procedimento que o perito tenha de fazer para conseguir elementos de prova, elementos que possam estar subsidiando o trabalho do perito. Se ele vai a uma empresa, a algum local, ele está fazendo a diligência. Se ele envia uma carta solicitando um documento, ele está fazendo a diligência. Se ele recebe as partes, os assistentes técnicos do seu escritório do perito para fazer uma reunião, é uma diligência. Tudo isso deve ser muito bem documentado, e o perito deve analisar qual é o tempo que ele precisa, quais são essas diligências que ele vai fazer. Se ele vai ter que ir em cidade, ele vai ter que ver quanto tempo ele vai gastar, se ele vai ter que viajar, se ele vai precisar de trabalho em terceiro. Muitas vezes, uma perícia contábil pode necessitar de um outro profissional especializado. Pode ser uma perícia que tenha necessidade de um engenheiro. Já vi uma situação onde o perito tinha que identificar se determinado material empregado de uma obra poderia ser deduzido da base tributária da prestação de serviço da construtora. Ora, tudo bem, eu vou fazer o exame contábil se aquela nota fiscal está abatida ou não, está ou não no custo daquela obra lá. Agora, é fácil identificar o contador, se foi contabilizado numa obra, como custa a obra, como custa aquela prestação de serviço. Eu preciso de um engenheiro para poder dizer se aquele material é pertinente ao tipo de obra. Se não, a empresa coloca qualquer coisa lá e o contador está contabilizado, não custa a obra. Mas o contador precisa de um engenheiro para poder determinar que aquele material, de fato, pode ser empregado naquela obra. Se não, coloca ela numa obra de telhado e coloca lá, por exemplo, telhado. Imagina que precisa de madeira, telha, prego, pode ser até cola, mas o cara coloca azulejo. Azulejo num telhado colonial? Não tem, não sei, ele tem que me dizer se pelo menos a quantidade é possível. Até a questão de metro, aquela quantidade de telha, enfim. Ele deve avaliar essas questões todas aqui. Ele deve avaliar o tempo que ele vai demorar para responder as questões. Então, todo o trabalho do perito deve ser avaliado em termos de tempo. O perito tem que ter cuidado com a avaliação do tempo que ele vai gastar para que ele possa fazer o seu orçamento de trabalho. Então, desde o tempo que ele vai levar para pegar os autos, se os autos forem físicos, não forem processo digital, ele vai ter que ir lá no fórum, pegar os documentos, pegar o processo, levar para o seu escritório, examinar. Depois ele vai ter que devolver isso lá. Então, desde essa parte da retirada dos autos até as despesas de viagem que ele possa vir a ter, tudo isso ele vai ter que computar. A parte que é tempo, a parte de custos adicionais, papel e tudo mais, para ele poder elaborar o seu orçamento que ele vai estar apresentando para o juiz lá, para que o juiz leve as partes e as partes concordem ou não em pagar. Uma coisa que a norma diz é o seguinte, quesitos é aquilo que a gente tem, o perito tem que responder às partes, ao juiz. Se o perito entrega o laudo e depois vem novos quesitos, esses são chamados quesitos suplementares. O perito não tinha previsto. Então, esses quesitos suplementares, eles podem ser objeto de um novo orçamento. E o que não significa que se vier pedido de esclarecimentos aos quesitos que foram respondidos, você não deva fazê-lo como parte do trabalho que você já fez, já foi remunerado ou já está lá depositado o valor de sua remuneração. Quesitos de esclarecimento são diferentes de quesitos suplementares. E, como eu disse, a conclusão do trabalho do perito é exatamente o laudo. O laudo, os peritos apresentam no final as suas conclusões de forma clara e precisa. E o que deve constar no laudo pericial? Como diz a norma contábil, está lá na norma contábil, também está no CPC, em outra forma, mas aqui a identificação das partes, quem é o requerente, quem é o requerido, a síntese do objeto da perícia. Então, qual é o ponto controverso? O que eu, como perito, vou estar analisando para poder levar para o perito a prova que ele pediu? Vou estar examinando o contrato de financiamento tal se os juros deles estão corretamente cobrados do devedor. Ele vai fazer um resumo dos autos, quando é que foi impetrada aquela ação, qual foram os recursos, qual a decisão do juiz, quais os recursos que houveram, quem pediu a perícia, por que a parte pediu a perícia, está certo? Ele vai dizer como é que são os trabalhos que ele vai realizar, que metodologia ele vai utilizar. Ele vai usar exame, vai usar bisturia, vai usar arbitramento, qual é a metodologia, quais os procedimentos que ele vai adotar, está certo? Ele vai, no laudo, ele vai relatar as diligências, olha, recebi o contrato, não, o contrato estava nos autos, examinei, fiz essa planilha, colocou lá a planilha, essa aqui, eu tive que ir até ao banco, porque o banco, a agência lá, teve dificuldade de me apresentar o extrato daquela conta onde ele debitou, então eu fui lá, pedi ao gerente, especificamente aquele extrato, aquela data de 10 anos atrás, é o que eu preciso. Então, essas diligências devem constar nos autos detalhadamente como elas foram feitas. A transcrição dos quesitos começa efetivamente a parte, vamos dizer assim, do desenvolvimento do laudo pericial. Você vai transcrever os quesitos, as perguntas que as partes fez, uma por uma, então, quais são os quesitos do requerente e vai responder. Quais são os quesitos do requerido e vai responder. Quais são os quesitos do juízo e vai responder a cada um desses quesitos. E essas, evidentemente, se houver durante o seu trabalho um assistente técnico que vai estar te questionando sobre as respostas que você fez, você também, antes de entregar o laudo que vocês trabalharam no conjunto, você também vai informar quais são os quesitos do assistente técnico e quais, na verdade, quais são os quesitos que o assistente técnico fez, no parecer técnico, e por que você está divergindo dele. Ou seja, quais são as respostas que foram dadas aos mesmos quesitos, mas de forma diferente e por que você está divergindo do perito assistente. Está certo? Você, evidentemente, vai estar apresentando, a partir de então, a sua conclusão. Você, como disse, os quesitos vão conduzindo o perito para que ele comprove o que a parte quer e o perito vai formando, então, a conclusão da sua análise a partir dessas próprias respostas. Se uma parte perguntar os juros estão certos, você conclui que não, os juros não estão certos por causa disso, 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 disso. Essa pergunta pode ser simplesmente essa ou a parte pode falar o contrato foi assinado que data, tal, quando é que foi liberado o dinheiro, tal data, qual é o juro que está no contrato. Então, vai andando passo a passo até chegar no final e perguntar, então, sendo o juro liberado naquela data, com esse valor, desculpa, sendo o contrato assinado naquela data, com essas clausas, com aquele valor sendo liberado naquela data, o valor que é devido naquela outra data, está certo ou errado, você vai concluir exatamente que está certo ou que não. Então, as partes vão conduzindo o trabalho do perito e o perito vai, no final, ter a sua própria conclusão, que pode ser totalmente diferente do que a parte que fez as perguntas interessa. Evidentemente, depois ele vai colocar o termo de encerramento, mas o importante aqui é que você vai estar informando quais são os anexos e quais são os apêndices. Apêndices são documentos preparados pelo próprio perito, planilhas, fotografias que foram tiradas de alguma situação, atas de reunião, são apêndices. Aneques são documentos que as partes forneceram, está certo? As partes te entregaram um contrato, as partes te entregaram um extrato, as partes te entregaram uma planilha assim, assim, você vai analisar aquela planilha, vai colocar no laudo qual foi o resultado da sua análise e vai anexar a planilha que a parte entregou. Ah, você refez a planilha. Então, você vai anexar com apêndice, então isso aí que é apêndice. Você vai assinar e evidentemente colocar os seus dados pessoais, principalmente o seu registro profissional. Aqui, na conclusão do laudo, o perito deverá, não pode emitir, omitir nenhum fato se ele identificar alguma coisa, mesmo que não seja objeto do assunto, mas que seja relevante e que o perito encontrou no decorrer das suas pesquisas, mesmo que não tenha sido objeto da quintação, mas se estiver relacionado com o objeto, o perito vai mencionar. Então, por exemplo, o fiscal autuou a empresa porque está escriturando um crédito de CMS que a empresa que o FIS considera indevido por causa disso, diz isso, o perito vai examinar se aquele crédito é pertinente ou não, se aquela mercadoria pode ser utilizada na empresa como matéria-prima, que, por consequência, poderia ser aproveitado o crédito, examina isso tudo, ninguém perguntou se aquela nota fiscal foi paga ou não. O perito constatou que aquela compra já tem 10 anos e que aquela mercadoria nunca foi paga. então, é uma coisa relevante, tem a ver com o objeto da perícia e o perito vai informar, olha, a mercadoria realmente eu constatei que é usada, empregada no processo produtivo da empresa, entendo que o crédito é pertinente, contudo, verifiquei que essa mercadoria foi comprada há 10 anos e nunca foi paga. Então, será que aquela nota fiscal ela tem, na verdade, até pelo na visão do Fisco Federal é uma nota fiscal que deve ser estornada como um passivo e contabilizada como receita. Porque aquilo é um passivo fictício para vista da Receita Federal. Você tem um passivo lá que você deve ele para pagar em 30 dias, você tem 10 anos que está lá e não paga, tem uma coisa que aconteceu errada, na Receita Federal entende como passivo e fictício. Ninguém perguntou isso, mas você tem obrigação de colocar. Isso tem a ver totalmente com o objeto da perícia. Então, a norma técnica diz que você não pode omitir fatos que, mesmo que não tenha sido objeto de pergunta, de quesitação, mas está relacionado ao objeto da perícia. A conclusão normalmente é quantificável, são questões patrimoniais que envolvem o trabalho do perito, o perito pode apresentar uma alternativa, um quer que seja devido o total do contrato de financiamento, o outro não quer pagar nada do contrato de financiamento, o perito pode encontrar, não, não é nem nada nem tudo, é o meio termo, está aqui a minha planilha com a alternativa que eu entendo que é devido e provo por essa legislação, por esse cálculo que eu fiz, que essa forma intermediária aqui é de fato o que é o valor devido desse contrato e eu provo por isso, por isso, por isso, por isso. Então, a conclusão pode reportar-se as respostas apresentadas no quesito? Olha, na verdade, a conclusão deve se reportar, a norma fala que pode, muitas vezes a conclusão não está lá no quesito o que foi objeto da sua conclusão, como no exemplo que eu citei acima, mas o que tem na sua conclusão relação com os quesitos, relação com os quesitos, o perito deve da sua conclusão se reportar, olha, encontrei que o contrato foi assinado em tal data conforme foi perguntado no quesito tal e eu respondi, está certo? Encontrei que os juros do contrato é tantos por cento ao mês conforme está na resposta ao quesito tal da parte tal. A conclusão pode ser simplesmente elucidativa quanto ao objeto da perícia não envolver necessariamente quantificação de valores, isso aqui está na norma contábil, mas é difícil de acontecer, perícia contábil geralmente é relacionada a questões patrimoniais, questões patrimoniais envolvem valor, contabilidade é uma ciência que trabalha com qualidade, mas sempre quantificando, então é difícil ter uma questão de perícia contábil que não envolva você no final na sua conclusão quantificar qual é o valor que você encontrou como situação real daquela calma. Então, o artigo 473 do CPC ele fala também do que deve constar no alto, nos altos é mais ou menos parecido com o que está ali na norma contábil, na TP01, TA01, na verdade, TP01 e TA de perícia, de auditoria, TP é de perícia, TA é de auditoria. Então, a norma contábil do TP01 fala lá o que deve constar no laudo e o artigo 473 do Código de Processo Civil também fala. O que é interessante notar aqui é que o Código de Processo Civil fala que o laudo tem que ser em linguagem simples e com coerência lógica. Isso é importante. Então, o perito não tem que ficar esmiuçando, buscando palavras difíceis para mostrar cultura, mostrar sabedoria. Ele tem que ser objetivo, simples, coerente, indicando como alcançou. E ele não deve ultrapassar os limites da designação. Ah, eu não encontrei o pagamento, vou ver se essa empresa tem caixa 2. Não tem nada a ver. Ultrapassou os limites da designação. Começar a esmiuçar o caixa da empresa, ver se ela está fazendo caixa 2, se aquela nota foi paga caixa 2. Isso é fora do propósito. Isso pode dar um processo ético muito grande contra o perito. E a outra questão, está bem claro aqui no artigo 473, lá no parágrafo 2, é que ele não pode emitir opiniões pessoais. Está certo? O perito deve zelar porque as suas conclusões, as respostas dos seus quesitos sejam absolutamente comprovadas tecnicamente pela legislação, por cálculos científicos, cálculos que foram feitos. não tem que ah, eu acho que isso é devido porque, afinal de contas, o banco emprestou dinheiro para o cara, o cara não quis pagar, mas está lá no contrato, na hora que ele precisou, o banco emprestou, agora ele não quer, não é pagar. Enfim, isso não tem menor sentido, é fácil de entender isso, o perito não pode dar opiniões pessoais. Certo? É essa a nossa revisão, espero que vocês tenham gostado desse curso de perícia, esses slides em original estão na área do aluno lá no portal ou estão na plataforma Mudo que a gente teve acesso aqui nessa fase da pandemia e está sendo muito útil para o nosso trabalho. Espero que vocês estejam aí na aula para a gente trabalhar as questões do exame de suficiência sobre perícia conforme a gente já combinou. Muito obrigado, é assim que a gente vai se despedindo aqui dessa penúltima aula de perícia contada. Um abraço e fiquem com Deus.